Está filmado Olha a placa É, quase um putz Hum, eu estou precisando mesmo de um designer na minha casa Hum, delícia, hein Então eu vou reformar minha casa, preciso de um designer Aceitamos cortesias E está carregadinho, hein Olha o jeito que vai passar no coisa ali Olha o balançandinho Se pode cair tudo para cacete a suspensão, velho Deixa eu ver a lapidão do carro Decton, Decton A serviço Decton Ah, está com sentido, é a empresa internacional A serviço, na verdade é a outra da porta Decton D-E-K-T-O-N Vamos ver a camada da pressa dela Meu, ela está muito agoniada, para com isso, mulher, calma Já está chegando ali, ô Olha a mão no abraço Pô, eu quero ir embora, pô, estou enrasado Cara, essa porra está me precisando de uma ambulância Caminhada, caminhada Tá, está precisando dar uma relaxada Vamos ver se você me entendeu a piada Dá uma buzinadinha aí, manda parar Tipo, oi Tá com press? Ela está doida Ela está doida, ela está maluca Ela está doida Celistone Um lado é Celistone O outro é... Cagatone Oh meu Deus Não, relaxa, eu tinha visto Vixe, vida louca esse cara aí Eu tinha visto que ele ia fazer isso Também, ó Ê, onze e treze, tudo engraçado Eu passei a mulher ainda Meu Deus Eu tô ficando f*** E aquele cara da p*** que eu tô ficando f*** É pra mim Ai, ai, ai Fica pra cima de mim F***